Larissa tá na rua, urgente, olha só, abre com a Larissa, por favor, ela que está lá em Campinas, onde um carro capotou, você daí. Exato, Branquinho, vou mostrar pra vocês as cenas, as imagens ao vivo do Cleiton Ferreira, a imagem impressionante desse carro que capotou. Há poucos minutos nós acabamos de chegar aqui e vamos mostrar então a situação deste acidente que aconteceu aqui no cruzamento da rua Santa Luzia com a Avenida Ceará. A gente observa que esse carro capotou depois de bater com uma moto e acabou batendo neste outro veículo, aqui ó, o Monza. De acordo com o dono, tinha sido reformado há pouco tempo o investimento aí de pelo menos 5 mil reais e agora tá no prejuízo de novo. Com o impacto, o Monza, inclusive, acabou batendo nesse outro veículo prata que também estava estacionado aqui na rua Santa Luzia, em Campinas, e a gente mostra essa situação. Vamos mostrar também a moto da pessoa que teve ferimentos, porque por incrível que pareça, os ocupantes desse veículo que capotou tiveram ferimentos leves, alguns arranhões. Vou pedir pro Cleitinho mostrar aqui, ó, a moto do motociclista, né, que teria ali provocado esse acidente. De acordo com as testemunhas, ele estava vindo aqui pela Avenida Ceará, aqui no setor Campinas, nesta direção, mas não respeitou o sinal do pare. O pessoal do veículo preto estava descendo aqui a Santa Luzia e aí, ao passarem, acabaram batendo aqui nessa moto. Com isso, o carro já veio de lado, de acordo com as informações. Cleitinho, mostra aqui o asfalto, por favor. Aqui, ó, a gente consegue perceber aqui, ó, daqui em diante, que o carro foi de lado, branquinho, foi de lado, de lado, batendo então no outro veículo e aí capotando. Nós vamos conversar a partir de agora com os sobreviventes desse acidente. Vou começar aqui com o senhor João, aliás, com o senhor Fábio, perdão. O senhor Fábio que é, estava trabalhando, né, trabalha com instalação de portas de madeira. Boa tarde pro senhor. Teve uma nova chance de vida, né, hoje? A Deus, porque meu genro aqui, que tá do meu lado, tava dirigindo, né, e eu tava do lado passageiro, foi do jeito que a moto veio, não parou em alta velocidade, bateu atrás da minha porta. Foi tudo muito rápido. Questão de segundo. Proteção só de a gente falar, cuidado, tira a mão de fora, que nem eu falei pro meu genro, pra não esmagar a mão, né, porque tombou e ia tombar e bateu no carro lá e tombou. Fiquei amarrado no cinto, graças a Deus. E aí o senhor estava me contando que o motociclista teve muitos ferimentos, ferimentos graves, foi atendido e já foi levado pro hospital. Isso mesmo, já foi rapidamente, o bombeiro veio, né, e já pegou ele, fez o socorro aí, deixou só a moto, ficou no local e já tá sendo atendido, eu acho. O João Victor tava na direção, vou pedir pro Cleitinho mostrar aqui, Cleitinho, olha aqui, ó, ele teve os únicos ferimentos que eles sofreram, que estavam no carro, né, dirigindo, foram esses aqui, branquinho. Então, uma nova chance de vida nesse feriado, foi um susto? Foi um susto, mas, nossa, tremendo, ficou assim para a verde. Você tinha passado por uma situação dessa? Não, 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 primeira vez. E assim, foi tudo muito rápido, você tava na direção, assim, não deu tempo de frear. É, questão de segundo, questão de segundo. Tem o tempo de frear, tem o tempo de nada, só chocar um pouco o carro pra lá, pra não pecar nos povos que estavam na carroçada. E aí, o senhor tava me contando, o senhor tem seguro, vai acionar seguro agora? Tem, vou chamar, tem o seguro, fiz um mês e meio atrás do porto de seguro. Ou seja, se não tivesse feito, agora o prejuízo seria maior? Pega total, praticamente, bem maior. Muito obrigada pela sua participação. Oi, Branquinho, pode falar. Larissa, você tá aí na Ceará com a Santa Luzia, é pertinho do mercado de Campinas, é bem do lado ali também do bar do Cabeça Branca, aliás, um abraço pro Cabeça Branca, toda a turma lá do bar lá, muito conhecida aqui em Goiânia. E aí, nesse local, acontecem muitos acidentes, né? A imprudência aí de quem acaba furando a faixa do pare. Eu não sei se você falou, às vezes eu não escutei direito, o rapaz da moto, como é que tá? Porque eu fiquei bem preocupado, apesar dele tá errado, a forma que ele bateu e a força que ele bateu pra virar a Fiorino, ele se machucou, como é que ele tá? Sim, de acordo com as testemunhas, Branquinho, o estado dele é grave, considerado grave, óbvio que a gente tem que checar isso com o hospital, a gente vai tentar essa confirmação, até porque a gente não tem identificação ainda desse motociclista, mas de acordo com as testemunhas, ele sofreu fraturas expostas aqui em várias partes do corpo. Então, provavelmente, pela questão da alta velocidade, como o pessoal disse, né, que teria acontecido, então ele foi a pessoa mais prejudicada nesse caso, né? Porque as outras pessoas tiveram danos materiais, mas ele teve danos físicos referente a esse acidente. Inclusive, Branquinho, eu vou conversar também, como é que é o seu nome? Wilson. Wilson é dono do Monza ali, que foi ali acertado durante esse capotamento? Você tava sentado aqui com seus amigos? Sentado aqui na frente, o Monza estacionado ali, né, o rapaz vem descendo e o motoqueiro avançou, o pare. E aí, na hora, foi uma cena de filme ali? Foi uma cena de filme, né, primeiro susto, porque o carro vinha em cima de nós, e o rapaz conseguiu tirar, graças a Deus que jogou pra cima do carro lá, não atingiu a gente. Mas um prejuízo também pra você, né? Prejuízo, porque a gente trabalhando, né, feriadão, ninguém vai imaginar que vai acontecer uma coisa dessa. Obrigado pra você. E só pra você entender, Branquinho, vou pedir pro Cleito mostrar aqui, ó. Galera toda aqui, ó, tava sentada aqui, ou seja, se o João não tivesse ali jogado o carro pro lado, pra lateral, poderia ter sido pior e causado danos referente a vidas, né? Porque todo mundo tava aqui esperando, tinha acabado de almoçar, tava ali fazendo aquele quilo, como o pessoal costuma falar, né? E aí, um susto. Do nada, o acidente aconteceu, o capotamento aconteceu. Agora a gente percebe, o batalhão de trânsito chegou já também, imediatamente. Demorou alguns minutinhos, mas já chegou já. Os policiais estão aqui trabalhando. E aí a gente mostra a tranquilidade que tá aqui na região, a gente percebe que não tem nenhuma movimentação de veículos. Agora que a rua Santa Luzia com a Ceará está fechada, né, devido a esse acidente, o cruzamento aqui. Mas a gente observa, pedir pro Cleitinho me acompanhar aqui, ó. A gente observa que até mesmo em outras avenidas, logo ali a Castelo Branco, tem outras ruas importantes aqui da região de Campinas, que dá acesso também a outros bairros, e tranquilidade, ou seja, não teria necessidade de estar em alta velocidade, de não ter respeitado, inclusive, o sinal de pare, porque tem a sinalização. Cleitinho, vamos lá, pra mostrar o sinal de pare aqui, ó. A gente vê que tem aqui a pintura direitinho, tá um pouquinho falhada, mas dá pra enxergar, ó. Tem aqui, ó, escrito pare aqui no chão, então não teria um motivo, né, pra gente, pra falar assim, que ele não teria parado aqui pra poder ver o cruzamento e também entender que a preferência era do veículo que estava vindo aqui pela Santa Luzia, né. Infelizmente, a gente tem, então, uma vítima nesse acidente, um motociclista que ficou ferido, foi encaminhado, então, pela equipe de socorro para um hospital, a gente vai tentar mais informações. Esse acidente acaba de acontecer alguns minutos aqui na região de Campinas, neste feriado, então. Mas fica aí a questão da cena, né, que é a cena realmente de filme que a gente acompanhando. Esse carro capotou, então, bateu no outro veículo, mas, felizmente, os outros dois ocupantes que estavam nesse carro estão bem, só mesmo alguns arranhões. Pois é, Larissa, é aí que mora o perigo, porque durante a semana, esse ponto aí, durante o dia, horário comercial principalmente, é um enxame, que não é de abelhas, é um enxame de gente. É gente pra todo lado, carros e tudo, porque aí é um dos pontos comerciais fortes de Campinas, né. Na Santa Luzia aí tem muita questão das malhas, lá pra baixo vai ter das óticas, enfim, né, o comércio aí é muito forte. Só que como hoje é feriado, aí fica aquele paradão, e é aí que mora o perigo, né. A pessoa, às vezes, com a falta de atenção, sai ali e vara o pare e acontece o que aconteceu. Agora é o seguinte, teve uma imagem aí que me causou aflição, é essa imagem, ó, que Cleiton Ferreira vai trazer pra gente. Esse capacete aí, eu quero acreditar que ele foi parar aí depois, né, da batida e que não tinha ninguém com a cabeça nele, né, Larissa? Sim, sim, foi depois, eu vou até confirmar aqui essa informação com o pessoal aqui, que tem que estar do lado de fora, você estava sentado aqui, né, o capacete foi tirado na hora do acidente, né? Ele estava com dois, ele estava com dois, aquele lá estava no braço dele, que a hora que ele caiu, ele pegou e rolou pra lá, o outro que está na cabeça dele é aquele que está na moto. E ele estava sozinho na moto? Isso. Ele parecia um rapaz mais jovem, mais maduro? Não muito novo, também não muito velho, afasta ser os 35, 37 anos. Tá certo, obrigada. Então, a gente ouvindo aqui as testemunhas, né, as pessoas que estavam aqui, então a gente percebe, então, que tinha dois capacetes, inclusive, vou mentir pro Cleiton mostrar lá na moto, na moto tem, então, outro capacete que estaria, então, na vítima, branco, então, só pra tirar essa dúvida. Então, ele estava com dois capacetes e aí a gente observa, então, que esse que está na moto é o que estava na cabeça da vítima, né, ou seja, ele caiu, mas estava com capacete e o outro que foi ali parar debaixo da roda do veículo é o que ele estava no braço. Muito obrigado, Larissa Dourado, Cleiton Ferreira, inclusive, obrigado por vocês terem aí essa agilidade pra ser a única equipe aí, né, a primeira e a única a chegar no local dos fatos. Qualquer novidade aí, pode chamar que a gente linka direto contigo. Larissa?